15 horas Givanildo Costa Comunicando Ela iluminará teu caminho Que ará tua mente Para o conhecimento da emoção humana Em toda parte Bilhará em torno de teus passos Levando a esperança aos corações Verás um mundo diferente Acalentando no santuário da alma A palavra divina de uma só forma Faz brilhar a tua estrela Ela possui a cores merodina Revelando a preciosidade do seu teor Irradia a felicidade nos povos Desfaz desentendimentos Esclarece os loucos Afasta as trevas do orgulho e da ambição Pesquisando os tempos que se foram Encontrarás a luz de sua origem divina Acalentando a terra e prometendo a bênção Dão união para os homens Com ela As trocas mercantis Serão facilitadas As mensagens melhormente compreendidas Nos continentes Será ouvido uma voz Doce e pura Conclamando a humanidade Ao fraternal abraço Faz brilhar a tua estrela Se tens o esperanto no coração Adquiriste a esperança como estrela Como bênção Como luz Como elo fraterno Escuta teu cântico de triunfo Que ressoa Exaltando em um hino A fraternidade universal Conhecerás então O fulgor De tamanha bênção Descida a terra Para levar-te ao céu Esperanto é amor Evangelho é amor Espiritismo é amor Eis porque o esperanto Segue de perto a doutrina do mestre E fortalece o espírito No verdadeiro amor fraterno Perdoa o velho amigo que te pede Faz brilhar a tua estrela O evangelho à luz da doutrina espírita Ergue-te-á Com o esperanto Aos mais grandiosos simos E na terra Contemplarás a verdadeira paz E sentirás o divino amor Congregando os homens Num só rebanho Sob a égide Do sublime pastor Faz brilhar A tua estrela De domingos Vian voiam E de que vidos Tian Vian Menson Al acono De la Roma emoción E de brilhos Tiricau Vian Pachoi Portante La esperon Al acono Vividos Malsaman Vondon Lulante En la Sancteio Del animo La dian Parolon Per ununura maniero Briligo Via estelon Di possedas La esmeralda Estelon El montrante Dian Autvalor Nehavo Di Disradias Felicion Di Unuigas La popolo Forigas Mis comprenos Lumigas La estutuloi Forigas La malum De orgullo Cae Amincios Explorando La paciente Tempo Oni Trovus La lumu De dia Dia Origino Flegante Latero Cae Promesante La beno De la Nuigio Por Tio Hom Cungi La Comerza E Change Estos Faciliguitai La Mensagem Estos Compranatos En la Continento Estos Saudatos Pura Cae Afabla Vocho Convocante La Romaron Al Frata Vacumo Briligo Vi Estelon Se Vi Havos Esperanton En La Coro Vi Aquiris La Esperon Quir Estelon Quir Lumen Cae Fratan Ceneron Aldo Dian Vocho De Triunfo Quir Sonas Rimini La Fratezzo Universal Viconos Tiam La Lumigu De Tiam Benon El Venanta Alteru Por Levi Vin Al A Chile Esperanto Estes Amo Evangelio Estas Amo Espiritismo Estas Amo Dian Que Esperanto Se Que Vais La Proxima Doctrina De Maestro Cae Fortigas La Espirito In La Vera Frato Amo Pardono Al Amalio Amico Que O Petas Ven Brilico Vistelon Evangelio La Espiritismo Doctrino La Vigus Ven Cone Con Esperanto A La Plei Grandiosa Is Subra Cae Sul Latero Vi Contemplos La Veran Pats La Senton La Dian Amon Coniganta La Homoe De Unonura Greco Sub Lagvido De La Sublima Pastista Briligo Vistelon A Estrela do Esperanto Mensagem Mediúnica Enviada Pelo Espirito Desencarnado Ismael Gomes Braga Recebida Pela Médio Brasileiro Maria Cecília Paiva Em português Publicado Nos livros Garimpeiros Do Além E A Língua Que Veio Do Céu De Espírito Diverso Ela Estrela Esperanto Mediúma Messagem Sendita Dela Ereca Dijinta Espirito Ismael Gomes Braga Lidsevita Dela Brasile Mediúmo Maria Cecília Paiva Portugalingue Pública Guita Em ela Libro Diz Diamantos Setiz Soi Que é a Língua Que o Vênis É a Tielo De Espírito Eu Faria Está entrando No ar Esperanto A Língua Da Fraternidade Produção Do Departamento De Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa E esse Bonanantago Minha cara Amigo Pabllo Bonanantago Senhora E esse Que bela Muito Aplaudo A Língua A Língua A Língua A Língua A Língua Minha cara Amigo Cheira Tila Telefono 338 Cés Onde Que var Nulo Nulo Minha amiga Cheira No telefone 338 Tomia 1400 Para vocês Que maravilha E minha amiga A minha amiga Que trabalha Lá em cima Que nos visita Maravilha Para você Aquele abraço E que mais Para todo grupo Que nos escuta Aquele abraço Que maravilha Olha Um abraço Para a nossa equipe Para o meu amigo Fabiano Henrique E sua família A nossa queridíssima Melaine Sua filhinha Também Lídia Que não é a Zamenhof Aquele abraço Muito apertado Para a minha amiga É E não esquecer jamais A minha amiga Julieta Dulce Que daqui a pouco Vão emprestar sua voz Maviosíssima E também Para a minha amiga Que mais Para a minha amiga Maria Lúcia Que anda adoentada Que mora lá Para os lados De Nova Fiburgo Que muito colaborou Com a Raio do Rio de Janeiro Maria Lúcia Confia Dias melhores Virão Garota Vamos vibrar Pela nossa querida Maria Lúcia Que está passando Pelo alguns pedaços Mas vamos confiar Dias melhores Virão Aquele abraço Para alguns ouvintes Esse dia No final de semana Aproveitando O período de carnaval Onde passe veio Que fosse o Nenéfio Lá no nosso Tabernáculo Espírita Paulo Estevão Aliás Um abraço Para o pessoal Do Paulo Estevão Aquele abraço Para todo mundo Olha Foi maravilhoso E visitei também Uns amigos Lá por lado De Campo Grande Força Foi muito legal O trabalho feito Em que nós participamos Na verdade Visitamos apenas O grupo Espírita Pingo de Luz Casa de Irmã Sheila Que fica ali Na estrada do Lameirão Pequeno 758 Em Campo Grande Maravilhoso Conheci vários amigos Desde o Ismael Que é o presidente Até o vice É o Ronaldo A minha irmã A Bete Que trabalha lá também Olha Foi muita gente Um trabalho maravilhoso Que eles fazem Vocês precisam visitar Aquela casa Olha Maravilhoso As quatro-feiras Tem reunião pública Tudo de evangelho Quinta-feira Tem o livro dos espíritos Muito bom Maravilhoso Trabalho Que ali Se faz Mas olha Que interessante Escuta só O que é que disse O nosso queridíssimo Emmanuel Na mensagem Em que enviou Através do nosso querido Francisco Cano de Xavier Também o Esperanto Amigos Não vem destruir As línguas Utilizadas no mundo Para o intercâmbio Dos pensamentos A sua missão É superior É da união E da fraternidade Rumo A unidade Universalista Olha Isso é um fato A mensagem Que vocês escutaram Nesse instante Enviado pelo Desmargo Medivraga Foi maravilhoso Ele dizendo que Evangelho é amor Espiritismo é amor E o Esperanto também Aliás nós temos Vários casos De amor Estabelecido pelo Esperanto Nós conhecemos Alguns casos Na segunda Na primeira guerra mundial Várias pessoas foram Aprisionadas Pelos alemães E vários Ficaram dados Como perdidos E o sofrimento Foi muito grande Depois da segunda guerra mundial Vários foram localizados Graças ao Esperanto Porque as pessoas Em seus países Ao falar da língua internacional Nesse intercâmbio Que nós temos Com o mundo inteiro Facilitou O encontro Ou seja O paradeiro Daquelas pessoas Que foram dados Até como desencarnadas Isso não é um ato De amor Que eu não tenho A seguir Meu jovem técnico Esperanto Em pequenas doses Às vezes Uma palavra do Esperanto Não equivale Exatamente A da língua portuguesa Que se parece muito Com ela Sempre é bom Consultar um dicionário E aprender Bem as nuances Vejam por exemplo A palavrinha Contral Em português Equivale Quase sempre Ao nosso Contra Ele luta Contra A injustiça Entretanto Em Esperanto Contral Pode significar Também Diante de Em posição Oposta Exemplos La soldato Haltis Contral La muro O soldado Estacou Diante Do muro La manifestatcianto Restis Contral La palazzo Os manifestantes Ficaram Diante Do palácio É por isso Que o Esperanto É uma língua Rica em nuances Comunicando Givanildo Costa Pois é Pois é Pois é Estamos de volta Estamos aqui Com uma convidada Especial Olha Ela é aqui Da Ilha do Governador Esperantista De coração Olha Está organizando Junto com outros amigos O décimo Encontro Espírito Esperantista Do décimo Do décimo Sétimo Seu Olha Vai ser aqui Na Ilha Depois nós vamos Dar detalhes Ela está toda Efusiva Toda feliz Da vida Não vou dizer O seu nome Ela está Você já pode ver Ela Em todo o mundo Aliás o programa Ele é Facebook Que coisa Nós estamos sendo vistos Em todo o mundo Que maravilha Não deixa de Prestar atenção Escutar e ver Você vê atualmente No visor Da sua raiva Rio de Janeiro Deixa eu acusar Uma carta Que eu recebi De um companheiro De muito tempo Meu querido É O meu queridíssimo amigo Celso Martins Celso Martins Realmente É incrível E nesse quadro Do Da participação Do ouvinte Ele que não perde O nosso programa Você pode participar também Manda sua carta Manda sua trova Manda sua máxima Pode ser em português Pode ser em esperanto Falando sobre Doutrina espírita Sobre evangelho Só sobre esperanto Enfim Faça alguma coisa É Faça alguma coisa Pelo nosso amor Chamado esperanto E nesse caso Nossos amores Esperanto Espritismo e evangelho Olha só O que ele mandou pra gente O nosso queridíssimo O nosso É O nosso queridíssimo Celso Martins Olha só O que ele escreveu Nessa quadrinha Que ele botou Agora Agora há pouco Já faz um tempinho Olha só Homenagem ao pai Celso Com o puríssimo E festa Nesse Não sei se tal Trovador Merece Pois vulcão Os meus Anseios Logo Esquece Veja o sol Das janelas Me beija a testa Escreve Polínia Não esmerece Esmorece Minha destra Sonene Já protesta A uma rima ruim Desaparece Ao arrecado De Nelly Na lida Luminosa Deu-me O Celsinho E a Silvana Uma herança Que o pai gosta Porque É Você Porque Para você Esse espanto Por um Conhecer O Esperanto De Manildo Ramos Costa Ele me Comprimeteu Aqui Ele fez Uma 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 poesia Muito legal Em homenagem Aos filhos O Celsinho E a A nossa querida Silvana Que E também A esposa Que já desencarnou Que é a Nelly O Celso É impressionante Ele chegou até Uma Da outro dia Uma trova Homenageando A cachorrinha dele Celso Obrigado Garoto Celso Que está lá Para os lados Do Fonseca Precisando da sua ajuda Precisando da sua Visita Ali na avenida 22 de novembro 284 No Fonseca Olha Vamos lá visitar o Celso O Celso Que continua Produzindo Eu nunca vi Trabalhar tanto Aquele parabéns Meu jovem Para você Você que é Esperantista Quer ver o nosso tempo Seguir meu Jovem técnico Responda se você é capaz E como vocês são capazes Semana passada Nós não tivemos O Responda se você é capaz O programa foi todo gravado Foi um programa especial Com música Com comentários Foi muito legal Quem escutou Gostou bastante Mas o programa de hoje Ao vivo e a cores Vamos fazer aquela Nossa pergunta básica Presta atenção pessoal Para você Presta atenção Valendo uma camisa E um chaveiro Uma camisa E um chaveiro A minha convidada Já quer participar Você não pode participar não Bicha para depois Olha só a pergunta Amanhã é o dia consagrado Ao dia da língua internacional Ao dia internacional Da língua materna Dia internacional Da língua materna 21 de fevereiro Agora a pergunta Qual o nome Da língua internacional Criada pelo Doutor Luiz Lazo Luiz Ameho Vem pessoal Repetindo Amanhã é o dia consagrado Ao dia internacional Da língua materna Presta atenção hein Qual o nome Da língua internacional Criada por Lazo Luiz Amehoff Será que é na opção A Português Será que é na B Noruguês Ou será que é na C Esperanto E pessoal Será que é na A Com português Será que é na B Com Noruguês Será que é na C Com Esperanto Será que é A Será que é B Será que é C Sei não Sei não Sei não O que é que nós vamos seguir Meu jovem técnico A Música A Música De hoje Estão escutando já É É a música da Marielsa Minha amiga Marielsa O Não da Vida Cantado pela minha amiga Bruna Brasil Esperanto Para você Vamos escutar Olha que música bonita E que voz maravilhosa Para você La Né de la Vivo Vamos ouvir Eu quero ver Música Música Se o vivo é esse vinho que a ti o este verão, feliceço, porque vinho é bezo no clore, e pro milo ne pijai, milo ne pijai. Se o vivo é o voo de rosto, al vivo é o voo, e pro milo ne pijai, 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 milo ne pijai. Tô com a ti, que eu me vejo que está ali Se eu vivo a plia, foi a ter os nés Ouvir a irevoi, me laboro caia tendo lá Esqui o Vênus, lá do Bahá-Mistero Precresci estas companhias lá A lenda vivo, cláudate de alma, pláudate de alma, pláudate de alma Gráis pari Gráis pari Gráis pari Gráis pari Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje Evento no Mediterrâneo aquece esperantistas europeus Décimo ENEF acontece em março Concurso de músicas infantis em Esperanto Galeria de esperantistas ilustres em enciclopédia lançada na Rússia Um giro pelo movimento esperantista Já está na internet a mais nova edição de programa em Esperanto da Rádio Rio de Janeiro Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é Passiva conosco, quero que você passepe Diga-o urgentemente se está tão fácil Eu acho que o Renan lá em casa, que é o nosso neto Já está sabendo Isso aí eu sei já Olha só, presta atenção A minha amiga Jurema, que está no outro lado lá Só prestando atenção Jurema, vamos participar, Jurema Olha só, presta atenção Amanhã é o dia consagrado Ao dia internacional da língua materna Qual o nome da língua internacional Criada por Lázaro Luiz Amelhoff Será que é na opção A, português? Será que é na B, norueguês? Ou será que é na C, esperanta? Falendo uma camisa bonitona E um chaveiro Olha só Meu jovem amigo Pablo Você não pode participar Você já sabe, rapaz O que é isso? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não, sei não, sei não Quer que eu não tenha para seguir, meu jovem técnico? Entrevista Atenção, presta atenção O programa está apresentado para todo mundo via Facebook Olha só que maravilha, hein? Olha só que maravilha Você vê a gente aqui falando para vocês E a nossa convidada Assim como também você está vendo lá na televisão do computador Presta atenção Pois é, interessante Esse momento é o momento da nossa entrevista E sempre trazemos alguém Que está ligado ao movimento espírita O movimento esperantista Ligado aos dois ao mesmo tempo E hoje nós temos o prazer de receber a nossa queridista Marli Souza Gomes A Marli faz tempo que não se vê, né? A gente se conheceu lá nos anos 90 No curso que teve aqui na Rádio Rio de Janeiro Depois nunca mais nos vimos E a Marli que é cabeleireira, espírita Fala português, tem noções do esperanto Português naturalmente nação do Brasil, né? Faz parte do grupo Do grupo espírita Nosso Lar Que maravilha Ela que está à frente de uma atividade Junto com os companheiros do nosso lar Muito interessante Que é o décimo O décimo encontro espírita esperantista Do décimo sétimo seu Bonantágo, Marli Bonantágo Viu? Sentiu que você Sentiu que ela fala esperanto Mas, Jornildo Não preciso falar muito em esperanto Porque o domingo mesmo é o português Mas, Marli, que prazer estar conosco Você que Há quanto tempo passiu para essas atividades? E agora, nessa atividade lá no Nosso Lar? Isso aí Estamos gerenciando, né? Nós somos o grupo gestor Estamos à frente desta casa Sim E estamos oferecendo O grupo espírita Nosso Lar Está de portas abertas para esse encontro Estamos todos ansiosos Nós vemos a hora de Chegar o dia 18 de março 18 de março Vai ser no terceiro domingo É no terceiro domingo Então, quer dizer que o pessoal ali naquela região Aí é bancários, não é isso? Bancários Max e Antoc Números 71 Bancários Bancários, né? Então, já está todo mundo sabendo Aliás, eu tenho falado com os amigos Olha, atenção o pessoal da ilha Da ilha e todo o pessoal do 17º seu Porque o 17º seu Ele abriga com o pessoal aqui da ilha Os grupos espíritas aqui da ilha E também de algumas regiões Da Leopoldina Da Leopoldina, não é isso? Isso aí E aí? Está todo mundo já se preparando Para esse dia 18? Nossa E estamos já fazendo, né? Aquela comunicação com as companheiras Que vão nos ajudar no nosso cafezinho E estaremos lá contentes, felizes Por receber todos os que irão participar Desse nosso encontro esperantista Qual o tema? Não diga agora, não Diga depois dos nossos comerciais Naturalmente, é claro O mundo do esperanto está ao seu alcance Na cooperativa cultural dos esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47 Sobreloja 208 No centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa cultural dos esperantistas Tradição de mais de meio século A serviço do esperanto Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade O I400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Aviso importante Desde novembro de 2017 Percebemos que o banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes do Clube da Fraternidade Que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 Após muitas ligações e contatos com os mantenedores Conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas O que reduziu para mil mantenedores Que ainda não realizaram o cadastramento Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF Poderá fazê-lo pelo telefone Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Poderá fazer por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de fevereiro Carnaval, obsessão fantasiada de felicidade Entenda os segredos e mistérios do espírito imortal Saiba mais sobre a vida depois da morte E você, ficou feliz hoje? Em alguns ambientes a alegria não tem comparecido Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing.radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde Transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem Chegou a hora de usar a sua nota As inscrições no FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso superior Vão de 19 a 28 de fevereiro Lembrando que agora o FIES tem mais de 300 mil vagas Sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso 15 horas e 29 minutos Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Já está na internet a mais nova edição de programa em Esperanto da Rádio Rio de Janeiro Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista Quem deseja fugir das baixas temperaturas do inverno europeu Está convidado a participar da Semana Mediterrânea de Esperanto Assim diz a propaganda do evento Que vai acontecer no dia 24 de fevereiro e 3 de março De 24 de fevereiro a 3 de março em San Rafael na França Além de passeios a pontos turísticos da região O programa do evento prevê palestras e apresentações artísticas Vai acontecer em 18 de março O décimo Enese Décimo sétimo Seu É o décimo encontro Espírita Esperantista Do décimo sétimo Seu Seerge De oito da manhã Até uma da tarde No grupo Espírita Nosso Lar Na rua A União Esperantista de Chipre lançou o concurso Ora em Sulu Ilha de Ouro Trata-se de uma competição de música infantil De acordo com os organizadores As canções devem ser preferencialmente em Esperanto Para o caso de idiomas estrangeiros É necessário ter tradução para a língua internacional neutra Cada concorrente pode mandar até duas composições Até o dia 31 de março De acordo com o cipriota Roberto Pigro O certame é destinado aos compositores Haverá prêmios pelas categorias Melodia, Letra e Mensagem Social E as obras selecionadas vão formar um CD Que será comercializado em plataformas digitais Detalhes pelo e-mail Ora em Sulu Arroba gmail.com Galeria de Esperantistas Ilustres em enciclopédia lançada na Rússia Detalhes com Julieta Dulce A editora russa Cezonoi Lançou o livro Niedrigenta Colegaro Trata-se de uma enciclopédia Contendo dados bibliográficos De cerca de 200 esperantistas de destaque Na história do idioma A começar pelo criador Lázaro Luiz Gamerhof A obra foi impressa em Caúnas, na Lituânia E contou com o apoio financeiro das instituições Esperantik Studies Foundation E do Centro de Pesquisas e Documentação dos Problemas Linguísticos Mundiais Da Universidade de Hartford, nos Estados Unidos A organização do material foi feita pelo casal Alexander Korjenkov e Halina Goreka Com a colaboração de algumas dezenas de pessoas de todo o planeta Os brasileiros que auxiliaram na redação da obra São Guerci Alfredo Baís Celso Pinheiro E Fabiano Henrique Um verbete especial É dedicado ao professor Escritor e conferencista Ismael Gomes Braga Co-fundador da Cooperativa Cultural dos Esperantistas E a Deliguenta Colegaro Já está disponível na Livraria Virtual Da Associação Universal de Esperanto Para o Departamento de Esperanto Julieta Dulce Um giro pelo Movimento Esperantista Começa hoje em Moscou Um treinamento para a modernização do Movimento Esperantista russo Entre 7 e 11 de março Vai acontecer na cidade alemã de Mainz Na Mogúncia No português europeu Mais uma edição do Encontro Esperantista Ecomênico Bibliai Tagoi De 18 a 21 de março O mundo literário esperantista Estará voltado para a cidade de Tainã Onde terá lugar o Festival de Literatura e Poesia de Taiwan Aproxima-se de 3 mil O número de seguidores da página Esperanto Ilustrita no Facebook Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto? Uma das maiores entidades esperantistas do mundo Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais Telefone 0 operadora 61-3226-1298 Na internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro Está disponível na internet a edição de fevereiro do programa La Consolanto Da Rádio Rio de Janeiro A atração inteiramente falada em Esperanto Tem como destaque uma entrevista com o professor José Passini Ex-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora Na oportunidade, o entrevistado falou dos atributos da divindade Abordados por Allan Kardec no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos Música e poesia também fazem parte desta audição La Consolanto é veiculado exclusivamente pela Rede Mundial de Computadores Podendo ser ouvido e baixado pelo site www.radiorio-de-janeiro.am.br Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givadildo Costa Pois é, pois é, pois é Está nos visitando, meu amigo Sander Sander que cuida do curso de Esperanto Que todo, parabéns garoto Todo domingo às seis horas da tarde Opa, vou entrar nesse curso também, garoto Todo domingo o curso é apresentado aqui na Rádio Rio de Janeiro Maravilha, é só acompanhar A minha amiga Jurema que está ali assistindo também Diz que vai aprender também Esperanto A nossa amiga aqui do lado A minha amiga Marli Ivanildo Dessa vez eu vou até o fim É isso mesmo Marli? Eu juro Eu juro Juro A minha amiga Sheila Svanildo Deixa o próximo Carnação Sheila tem que aproveitar essa garota Pois é, pois é, pois é Mas está participando conosco Vários companheiros, olha que maravilha Olha só, está participando conosco O Pedro Luiz de Vila Valqueria Dizendo que a letra é assim O João Constâncio Dizendo que a letra é assim E mandando aquele abraço Marisa Dizendo que a letra é assim Quer mais? Clarice Dizendo que a letra é assim Arthur Dizendo que a letra é assim Edna do Valguês Dizendo que a letra é assim Minha amiga Odaleia Dizendo que a letra é assim Fernando de Madureza Dizendo que a letra é assim Edna Rodrigues Dizendo que a letra é assim Do Facebook, já é uma pessoa do Facebook O Alberto Tavares de Facebook também Dizendo que está escutando Está aprendendo Isso mesmo Você não fez o Facebook? Pode participar É Manda o seu endereço Que se você ganhar A gente manda para você O seu prêmio Olha, é uma camisa maravilhosíssima Zistissíssima Olha que maravilha, hein? E mais um chaveiro para você Não deixe de participar Quero que você diga Urgentemente Amanhã é o dia internacional consagrado É O dia da língua materna Qual o nome da língua internacional Que também é esperantista de coração Já até colaborou com o cartaz Quem fez o cartaz? A minha amiga Luciana Lá do quarto seu Mas dessa vez A minha amiga A nossa queridíssima Mônica Cristi Já fez o cartaz Já está aqui na mão E nós já estamos deixando Com a minha Nossa amiga Marli Marli, mas como é que vai se desenvolver Essa tarefa De modo geral? Eu perguntei inicialmente O tema do encontro Você já tem alguma coisa Para adiantar para a gente? Nós temos o seguinte O tema será O Esperanto E a lei de justiça De amor E de caridade Ou seja É um trabalho Com base no livro dos espíritos Uma das leis morais Leis morais do livro dos espíritos Não é isso? Isso aí Agora Uma coisa que me chama a atenção Nesse Trabalho que está se fazendo É que Nesse capítulo Que trata De De justiça Amor e caridade Tem Temas Que estão muito implícitos No Esperanto Que vai desde o direito De propriedade O Esperanto Só defende isso Propriedade e justiça Nada de estar impondo É só aquela religião É só aquela Língua É só aquela maneira Das pessoas estabelecerem Ou estabelecerem E até A caridade e amor Do próximo Que está muito implícita Na pergunta 886 Que é o famoso Bip Beneficiência Indulgência E o perdão E o perdão O que o Esperanto Muito ensina a gente Muitos pensam até Com o Esperanto Pela maneira Como ele se faz Que é religião E aqui no Brasil Como que é muita divulgação Os espíritas O pessoal pensa até Que são os espíritas Que é uma propriedade Dos espíritas Mas na verdade Mas na verdade O que nós estamos observando É o que o Esperanto faz É facilitar Essa aproximação Dos povos Das pessoas Que está basicamente Naquilo que disse Jesus Cristo Mais tarde Será um só rebanho Para um só pastor Você acredita Se não tivermos Uma língua Que facilite Os povos Vá naturalmente Os homens Facilmente se compreender Será complicado Já observando Pela parte Do espírito O espírito se comunica Através do pensamento Interessante O que você está colocando Estive bem assim Nessa reflexão Mas nós estamos Num plano material E a comunicação Ainda depende Da linguagem Então O Esperanto Vem rompendo Essa barreira Porque é uma coisa Impressionante E muito importante Para o ser Imaginem só Um alemão Se comunicando Se compreendendo Com um brasileiro De qualquer outra Nacionalidade Você está falando isso Eu estava Num congresso internacional Um congresso Pólico americano Tinha pessoas Da Europa E de toda a América E eu Ali em São Paulo Batendo papo com o pessoal Daqui a pouco Se aproxima um moço Um senhor Não sei se ele está Encarnado ainda Ele Argentino E ele começou A falar de Esperanto E sem Esperanto E lá para o tempo Ele começou a chorar Aí eu Estranhei Por que chora ele? E ele estava Lembrando-se De um amigo Já desencarnado Que tem mandado Mensagem Mais diversa Aliás Aliás A mensagem Inicial É dele Do Ismael Gomes Braga E ele Eu conheci O Ismael Gomes Braga E foi um homem Que me ajudou muito E começou a chorar E olha que maravilha Isso Eu não sei O que o Ismael Fez para ele Na verdade Confirmando Isso que você está colocando Nesse momento Você transpõe As nacionalidades As barreiras Nós que moramos aqui Do lado da Argentina E aí começamos A criar uma série De barreiras Você acredita Portanto Que Esse instrumento Ou um instrumento Como o Esperanto Só vai Não só estabelecer Essa comunicação Essa quebra Das comunicações Físicas Mas também do coração Principalmente do coração Por que? O que que está ali Implícito Nesse trabalho E do Esperanto A fraternidade Interessante E vamos trabalhar Nesse encontro Justamente isso aí Uma questão Que nos faz Refletir muito Será que a gente Já consegue Praticar Refletir Pensar Ou Tentar Pelo menos Usar Esse BIP Isso mesmo Porque O famoso BIP Na qualidade De espíritos Ainda Será que nós somos Beneficentes? Será que somos? Será que somos Beneficentes? Será que nós somos Indugentes? Será que nós Perdoamos facilmente As ofensas? Então Então É preciso a gente Perguntar Aqueles que convivem Mais Né? Conosco Aqueles que estão Palmilhando São os que melhoram A gente Exatamente Aqueles que realmente Estão palmilhando Esse caminho Aí Conosco Agora Marli Você Tocou nesse assunto Você aprofundou Um pouco mais Agora E vai ter Fases Como é que vai ser? Tem uma primeira parte Uma segunda fase? O cronograma É o seguinte Né? Às oito da manhã Teremos a recepção Recepção lá Então o pessoal Que pode ser Que pode ser Recepção que pode ser Em português Ou esperança Nesse Mas eu me peço assim Mas o pessoal Vai falar esperança Mas eu não sei falar esperança Tem prova A gente vai falar em português Também Também Então aí nós vamos tendo A recepção A abertura Né? Na abertura O que que vai acontecer? Né? São as palavras iniciais A leitura da página A prece O hino do esperanto Né? E a integração É Às nove Nove e quinze Às dez horas Nós teremos a palestra A nossa querida Dice Salles Nossa Dice Salles Dice Salles Já conhecida no mundo inteiro Sabe? É mesmo? Por causa do esperanto Eu vou ter o prazer De conhecê-la pessoalmente Vai pedir autônomo para ela? Nossa Vou te etar Em dia assim Então Aí Às dez Né? Teremos Às dez e quinze Teremos as perguntas Podemos participar Né? Então podemos participar Fazendo pergunta Nossa querida Dice Às dez e quinze Às dez e meia Teremos um intervalo Né? E quando retornarmos Desse intervalo Que aí a gente vai tomar Uma água Um suco Né? O que o valha Então teremos os grupos De estudo Né? Os grupos de estudo Vai constar O seguinte Cursos para os iniciantes Teremos debate Né? O debate em português E em esperanto Também São dois grupos Você vai Naquele que quer discutir Em português Porque é naquele canto Naquele canto E em esperanto Naquele outro Isso aí Né? A ideia é que todos Se compreendam Né? É naturalmente Então lá para as onze e meia Meio dia Nós estaremos na conclusão Desses grupos aí Agora nós teremos Um cursinho também Né? Atenção você que quer Aprender esperanto Vamos ter um curso básico Paralelamente Né isso? Paralelamente Quem quiser aprender Na língua Nós somos de esperanto Né? É Aí ainda temos O momento de arte Né? E Às treze horas O encerramento Com as nossas palavras finais Preces O nosso hino Novamente Né? Hino do esperanto E aquela famosa foto Do encontro Do encontro Né? É isso Agora pode ser Qualquer pessoa pode participar Somente espírita Ou só esperantista Ou todo mundo junto Não Assim a gente não Não está divulgando direito Né? Então todos 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 estão convidados Ai eu não conheço Nunca ouvi nada Não tem problema Vai passar a conhecer Agora Marli Você que Participa de uma área Que é da área Do Melhorar Da apresentação do ser Você é cabeleireira Você acha interessante Por exemplo Profissionais da sua área Ter esse intercâmbio Já imaginou Vocês já imaginaram Tem intercâmbio Por exemplo Do seu lado Da beleza O intercâmbio Com pessoas de outros povos Já imaginaram isso? Por exemplo Você cabeleireira do Brasil Deixa eu me corresponder Com essa moça da Austrália Como é que é feito Como é que é feito isso? Já pensaram nisso? Olha Olha eu não acho uma boa ideia Porque a minha voz Não é uma voz daquela que encanta É aquela que desencanta Mas a minha voz Continua mesmo Mas a minha voz continua mesmo Mas aquela musiquinha Mas tem umas musiquinhas aqui De criança Que você vai gostar Deixa eu ver Até aqui Pronto Está aqui na minha mão Olha lá Olha lá Tem até a música espírita aqui Olha só Está vendo? Quanta luz em Esperanto Vamos cantar lá Sabia? Ah legal Vamos cantar Quanta luz Em Esperanto Vamos cantar também Outra música também Essa até da evangelização Conhece aquela música? Você conhece? Já andou? Já trabalhei mais em evangelização? Já? Não Nunca passei Bom Mas já escutou Eu não tenho essa oportunidade Essa música Vê se tu consegue Lembrar dessa música Essa é muito Muito interessante Hoje nossa casa está em festa Este sorriso Ela já viu uma Isso Está aqui também em Esperanto Sabia? Está em Esperanto O dia unia rei Me bonifestas Titiurideto Estas por vir Quanta luz em Esperanto Sabia? O pessoal vai aprender a cantar Canta luz em Esperanto Lá Sabia? Muta luz Em titio Tchau rão Falante em surunim Hein? Gostou dessa? Gostei demais Eu estou sentindo que você está querendo cantar Não canta agora não Não vou cantar não Eu não faria isso Com os ouvintes E nem com os nossos companheiros Do GEM lá Não, na verdade Nós temos além dessas duas músicas Temos Paz pela Paz Do nosso Nando Corradel Em Esperanto Quer mais? A Uma das Andorinhas Em Esperanto A Alegria Cristã Em Esperanto O Amor de Jesus Da Riovaldo Em Esperanto Além de músicas populares Também você vai receber lá na hora E música de criança Está lembrado dessa música Que você Claro que você não vai lembrar Não é da sua época Mas vê se você está lembrado dessa música Olha só Presta atenção Olha só Março soldado Sumano sem milito Ali Esperanto Prosperas lá em vita Também vai ter música para criança Aliás, você pode levar sua criança também Seu neto Seu bisneto Seu tataraneta Nós vamos ter um momento lá com a criança Tá bom? Essa outra aqui também Vou parar aqui Senão você vai querer cantar E aí Aí não dá Minha jovem Marli Como é que funcionam as atividades lá No nosso lar? Vocês têm uma intensa atividade? Nós temos Nós temos a reunião pública Que inclusive está acontecendo neste momento Ah, tem hoje também É A partir das 14 horas e 30 minutos Maravilha Às 15 horas e 20 minutos Logo após nós temos uns 45 minutos de estudo doutrinário Sim Logo mais às 17 Às 19 horas e 30 minutos A outra reunião pública, né? E assim vamos de estudo em estudo, né? Só temos a reunião pública às terças-feiras Sim, que é a tarde Que é a tarde Nós temos o estudo em grupo também Sistemático Às quintas-feiras Aos sábados E aos sábados, assim A nossa querida evangelização Ah, importante isso Nós temos lá os companheiros A nossa Cida Molinário Que é a coordenadora Então é quem leva lá Com o grupo dos outros evangelizadores Que dão lá o seu sangue E a sua camisa também Eu acho que é uma das atividades Nós, todas as atividades na Caspita São importantes Mas tem duas que a gente precisa estar muito atento para elas Essa atividade deve à evangelização da criança e do jovem Sim Assim como do trabalho mediúnico Acontece às segundas-feiras Lá na Menteia Isso Nós temos Nós temos a parte social, né? Que nós damos uma cesta básica Uma vezinha por mês Sim E oferecemos um café muito gostoso Para as nossas queridas vovós Ah, que bom Que maravilha Que as vovós também passiam E o grupo Genlar É um grupo festeiro, né? Vive fazendo encontros, festas, chás, fraternos, almoço Então tem toda uma atividade A gente não para Então funciona diariamente, é isso? Basicamente diariamente Que maravilha Que coisa interessante Sempre alguma coisa lá Sempre alguém As quintas-feiras às 17 horas e 30 minutos Nós temos um estudo maravilhoso Que é o Evangelho segundo o Espiritismo Sim Com a nossa Nilde Borba Então temos um grupo lá maravilhoso também Então, todo mundo pronto para o dia Qual o dia mesmo, hein? 18 de março Terceiro domingo do mês Terceiro domingo do mês Mas é de quando a quando? Repete para a gente, por favor A partir das 8 horas da manhã às 13 horas Às 13 horas, né? Qual o tema e quem vai fazer a palestra? O Esperanto e a Lei de Justiça De Amor e de Caridade Com a nossa querida Dirce Então, estamos todos prontos? Todos prontos Aguardando a presença de todos E contamos principalmente com a presença dos trabalhadores do GEM LAR É preciso que o pessoal do nosso LAR participe também, né? Com certeza A gente está todos lá aguardando E nós estamos terminando Marlene, que prazer falar com você A gente espera que essa atividade se faça Cada vez melhor Que a casa se aprofunde em suas atividades E que seja cada vez mais como tem sido Um abrigo de Jesus Com certeza E aqui eu deixo as palavras finais, né? Uma boa tarde E desrevido Desrevido Queremos também dizer pra vocês Que vai estar acontecendo o curso No dia 22 de fevereiro Às 2h30 às 4h da tarde Lá na Biblioteca Escolar Municipal Lúcia Benedetti Ali na Praça Mário Saraiva Na Sulacap Com o nosso amigo de João Pessá Quer falar com ele? Telefone 3357-6168 Não deixe de participar Você vai gostar, hein? Vai ter um trabalho com livro Com vibrações Com livro Com atividades diversas E nós vamos mexer pra lá Vamos mexer pra cá Vamos ver pra quem saiu Se você diz que a letra é a C Parabéns Olha só, vamos lá Escolha aqui rapidinho Que nós estamos quase estourando Com o nosso horário, minha jovem Saiu pra quem? Saiu pra Pedro Luiz Pedro Luiz, você ganhou, hein, garota? Foi de olhos fechados Olhos fechados Vamos embora? Vamos no carro do Fabiano? Com certeza Desrevido Dancom Desrevido Dancom A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto A língua da fraternidade Quinze horas e cinquenta e cinco minutos Rádio Rio de Janeiro CIEE tem mais de duas mil oportunidades no estado do Rio Maradilão Co-va